Tau, 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 prévia! Vou contar a história do peixe, gente. Hum! Tudo bom! Xuxando, e não feijão. Acho que é por isso que eu peido bastante, né? Dizem que feijão dá gás. Pizza de pobre, sim! Margarita? E metade, calabresita com tipola. Eu não vou perder as esperanças de ter algum dia um canal com uma qualidade de vídeo boa. Hum! Com arredores interessantes para mostrar. Hum! Hum! Nham, nham! Aqui não tem como pescar no nevero, mas estou degustando um peixito também. Vídeo completo! Colocar o caldito de feijão dentro do pão de hambúrguer. Hum! Com o buraquito aqui. Tchaito! E esse é o meu pratito MasterChef. MasterChef. E vamos experimentar. Hum! Está quentinho. Hum! Vou contar a história do peixe, gente. Eu estou assistindo a muitos vídeos de pescaria. Não é certo? E eu fico à vontade. Então, implorei para a Dina Elza, né? A minha querida mamãe, que comprasse um peixito para mim. Xuxando no feijão. Hum! Tudo bom! Agora vamos xuxar a tampa. É a tampa que eu tirei para cavucar aqui o pãozinho. Hum! E não é que essa baguncita deu certo? Show de bola! Aqui não tem como pescar no nevero. Mas, estou degustando o peixito também. Hum! Coloquei mais caldito, porque está bom demais. Hum! Hum! Eu recomendo. Eu amo feijão. Acho que é por isso que eu peido bastante, né? Dizem que feijão dá gás. Hum! Eu adoro comer com as mãos. E hoje, para o nosso cafezinho reflexivo, teremos pizza de pobre, sim! Margarita? É margarita ou margarita? É margarita. Marguerita, né? Que fala... Eu me confundo com o nome da bebida também. E metade calabresita com tipola. Aliás, esse é o sabor preferido de Pierre para pizza. Calabresita. Eu confesso que eu estava repostando alguns vídeos antigos. Por quê? Porque eu não tinha ingredientes para as minhas gororobitas. Sabe como é, né? Final de mês. E também porque o celular está dando... Ou seja, ele demora muito para carregar. E quando carrega, não segura muito a bateria, né? A carga. E, paralelo a isso, o problema de memória também. Toda vez que eu vou gravar, a memória está cheia. Fico caçando coisas para deletar. Mas, mesmo assim, é bem difícil. Aí eu tenho que ficar postando um bocadinho, apagando outro bocadinho. Postando um bocadinho, apagando outro bocadinho. Então, isso me deu um pouco de desânimo nesses dias. Eu não vou perder as esperanças de ter algum dia um canal com uma qualidade de vídeo boa. Com arredores interessantes para mostrar. Bad vibe. A parte está muito bom. O que eu mais gosto em canais de YouTube? Eu curto pessoas experimentando comida. Fazendo comida. Se tiver paisagens, melhor ainda. Eu curto viajar através dos canais também, já que eu não tenho condições. Então, eu curto conhecer os outros países. E sempre com enfoque de culinária e tal, né? Experimentando as comidas de rua e plá. Mas, acima de tudo, aprecio a humildade em canais que estão crescendo vertiginosamente. Ou seja, aprecio que respondam aos comentários das pessoas que estão lá prestigiando aos vídeos. Que não deixem o ego lhe subir a cabeça. E vocês? Qual é o nicho? Qual é o tema dos canais que vocês mais curtem? Qual é o tema dos canais que vocês mais curtem?